Quando a noite desce Rezando uma prece Mas nunca se esquece Do primeiro amor Relembro o passado O sonho encantado Porque fui amado Com tanto calor Mas fui condenado A viver isolado E o tédio malvado Me enche de orgulho Oh meu grande amor Lindo igual a flor Para bem distante De mim foi morar Tentando meu povo Pedir por favor Mas essa malvada Não quis me escutar Hoje eu lamento Este meu tormento Porque não aguento Eu viver tão sozinho O meu pensamento A todo momento Não posso viver Sem os teus carinhos Sem os teus carinhos Tentando meu corpo Tentando meu corpo Pedir por favor Mas esta malvada Não quis me escutar Hoje eu lamento Hoje eu lamento Hoje eu lamento Este meu tormento Porque não aguento Viver tão sozinho O meu pensamento A todo momento A todo momento Não posso viver Sem os teus carinhos O meu pensamento É o que eu moro A todo momento A todo momento Eu não posso viver